A gente vai inventar moda, olha só, depois vocês vão ver o resultado lá no meu Instagram Julia tá lá morrendo de chorar, ó Oi, meus amores, tudo bom? Gente linda, vamos começar mais um vídeo A outra levou um susto comigo, falando com meus amores do nada Mas ok, hoje a gente vai começar mais um vlog, hoje é segunda-feira, dia? Dia? Que dia é hoje? Dia 18, ó, teve até um coro aqui Caica fazendo o que? O mesmo de sempre, de todos os dias da vida dele Que é jogar, 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 aproveitando que já já acaba essa maré morta aí sua Já já teremos o que? Volta às aulas, aí acabou esse negócio de jogar É, Ezequielzito fazendo o que? A gente tá no vídeo do canal dele Inclusive, se você não é inscrito, se inscreve no canal do Caiozinho Pra gente bater logo 100k lá, né, amor? Ele tem postado mais vídeos Ele tinha dado uma abandonada no canal Mas aí eu peguei no pé dele e falei Mô, vamos fazer acontecer seu canal também, não sei o que Aí ele animou de novo, né? Depois da nossa conversa deu uma animada Não deu uma animadinha pra não te perver? É isso aí, se inscreve logo, cara Tem marimbondo, filha? Onde que tem marimbondo? Lá, na verdade tem dois marimbondos Tem um ali também, Ezequielzito, você já viu? Julia tá fazendo o que? Pesquisando ideia de vídeo pra gente gravar na piscina Que a gente quer gravar desafio na piscina Aproveitando que hoje é o último dia das meninas aqui em casa Juju e Jojo vão embora A outra tá fazendo... Você tá fazendo o que aí? Eu achei o nosso vídeo Ah, tá excluída lá longe É o vídeo da gente na banheira Vocês já viram? Foi o vídeo de ontem? Eu acho que de ontem? Ou de ontem? Não sei qual foi a ordem aí que vai no canal não Mas enfim Aí tem uma coisa que tá chamando a gente Vocês nem tão vendo, né? Porque não tá dando mais piscina Vocês que estão com o príncipe de lavar cabelo O quê? A pessoa tá chamando a gente Vocês que estão com o príncipe de lavar cabelo Cara, ela vai deixar de ir na piscina O último dia que ela tá aqui Por causa de cabelo Giovana Tô vergonha nessa cara Oxi Né? Tá, a gente vai achar Mas primeiro Eu se esmeio que vou dar banho nos cachorros Porque os cachorros... O que acontece? Eles tão podres E a gente sempre manda pro pet Só que Da última vez que a gente ligou pra lá O menino falou que 90% do time lá da equipe Que trabalha lá com eles Estava com coronavírus E não tava trabalhando Eles estavam trabalhando só com 10% Aí eu fiquei pensando E se esse 10% tá sintomático? Melhor não arriscar Porque o cachorro não pega Mas vem no pelo do cachorro Pode vir o vírus E passar pra gente Então eu fiquei com medo Falei, não, vou levar Vamos esperar passar mais Aí eu vou dar banho neles em casa mesmo O Ezequiel comprou alguns produtinhos ali Pra gente dar banho Só que o produto que ele comprou Não dá pra dar banho na Bel O cabelo da Bel é grande Né? Que é uma Yorkshire Pra quem não conhece Olha como é que tá podre, gente Olha O cabelo dela é grandão, tá vendo? E o dela precisa de um produto Como que eu posso dizer? Que seja melhor Sabe que é igual o cabelo de mulher Cabelo de homem Tu passa qualquer coisa E tá show Cabelo de mulher não Precisa de um cuidado maior Um cuidado especial E os meninos têm um cabelo curto, ó Olha como é que tá podre Também, ó O Lion E o Puff Tem um cabelo curtinho E tudo mais Eles sempre tão pelando Então não tem necessidade Tipo, de um produto muito bom Meu Deus O produto que a Ezequiel comprou Dá pra dar banho neles Aí eu vou dar banho neles dois Também porque é mais fácil De secar e etc E o da Belle O Ezequiel vai atrás do produto Mas eu acho que é só amanhã Pra poder dar banho nela E coisar Até mesmo que ela Você tem que ter um tempo ali Um cuidado ali Porque Ô minha filha Pra secar essa cabeleira toda Só Cristo Toma no banho lá Você também vai Pra ficar igual um ratinho molhado Assim que nem ele A Belle quer tomar banho também, ó Tá lá chorando Fiz a minha parte Agora é hora do papai Papai tá ali, ó É porque o Lion, gente Eu não sei o que que Qual é a diferença Mas a Belle, por exemplo Eu não tenho alergia ao pelo dela Eu não fico espirrando Nem nada do tipo O Puff Por ser filho deles dois Eu acho que ele pegou mais O cabelo da mãe Né? A textura, sei lá E eu não tenho alergia também Eu penteei Agora o Lion eu não consigo Eu começo a pentear Começo a coçar minha garganta O nariz começa a dar uma coçadinha Aí eu desisti Aí o Ezequiel vai pentear ali O sol tá muito quente Eu tô até com pena De botar secador em cima deles Por causa do calorão Aí eu acho que Secar ali normal Já já Eles já estão de boa Pelo menos vai tirar Aquela nhaca Agora a Belle é um caso à parte, né? O problema é secar Ela pra secar Você tem que ter uma disposição E hoje eu quero aproveitar As meninas e a gente Pra piscina Aproveitar um pouco O dia Eu vou deixar pra dar banho Na Belle amanhã Como é que você Se pentear um cachorro assim, ó Ele vai correndo Aí o pai tá aqui Lá, eu Lá Mostra essa escova, amor Que legal Olha só Os cabelos do cachorro Tá ali Aí ele aperta o botão Aí sobe, ó Aí os cabelos Vai tudo pra frente Mais fácil de arrancar Eu falei que tinha que fazer assim Pra gente, humano Que olha só que facilidade de tirar A outra tá com ciúme aqui, ó Ela tá ciúmada Eu tava lá dando banho neles E ela tava aqui chorando Tipo Mãe, eu Mãe, eu Tô aqui terminando já de almoçar Suquinho cheio de gelo, gente Porque tá calor, hein Aí o povo já tá lá na piscina Não sei se vai dar pra ver vocês Acho que não vai dar pra ver, né Porque estoura, né Quando vira pra lá Mas as meninas já entraram na piscina A criança ali Em vez de aproveitar Né, Kaique? Mas não foi Tá jogando videogame Computador Sei lá Que negócio é esse aí Tá jogando Em vez de aproveitar, né, amor? E você? Vai também, não? Trabalhando É metido demais É metido demais É difícil entrar na piscina Sim, é difícil Mas hoje Me chamou de criança Não, você quando pode, mas É, hoje eu tô liberada Porque eu quero aproveitar as meninas Que elas vão embora hoje A gente acabou de fazer uma foto muito linda Ai, tô gostando de nada pela foto Vou mostrar pra vocês Cadê? Não, Deus, não tô falando É, mas assim, viu? Viu? Assim, só pra eles poderem terem a curiosidade de ver lá Saber qual foto que eu tô falando Aí agora eu vou piscina Mas eu vou aproveitar Vou tirar umas fotinha ali também Quero tirar umas fotinha Vou ver se eu gravo o Tik Tok com as meninas Agora ele vai Eita Não tem porta na casa, não? Não Depois que o Ezequiel entortou aqui Inclusive até agora Ele não resolveu o problema da porta Torta Todo mundo começou Se você tivesse dado ok Já tinha Já deu ok Já deu ok? 15 dias úteis E você, tá fazendo o que aqui? Não tá molhando a periquita? Tô esperando você Ai, então tu tá ferrada Tu vai esperar meia hora Porque eu acabei de comer agora Até a comida Coisar pra eu entrar na água Vai entrar a mulher Eu vou entrar Só que eu comi agora Acabei de comer Elas já comeram tem tempo A Julia foi uma das primeiras a comer Tava dando banho nos cachorros Ela foi comer Aí ela deu comida Elisa Né? Deu comida na boquinha Aí esperou Elisa também dar o tempo Agora eu vou entrar nos últimos momentos Você tá tomando banho de piscina Com o Juju Aham Você tá Juju Eu falei Juju Aí eu falei o que? A outra tá ali morrendo no calor Tudo por causa de cabelo, gente Tudo por causa de cabelo Eu não acredito nisso Eu acho que eu era uma criança diferenciada Porque eu queria cagar pra isso Eu queria ir pra piscina Tá com calor? Tô Tá com um treco aqui na minha esposa Tá com a água Ai meu Deus Mesmo que eu vou subir Eu meio que embalo Parece que ela te vira pra cima Exatamente Na hora que eu vou chegando assim Aí na hora que eu vou tentar a coisa normal Vai de novo Vai de novo e não faz nada Pra ver se ela vai te boiar pra cima Só fica parada Como assim? Eu vou morrer afogada Que morrer afogada? Porque se eu for fazendo você vai junto Não tem tanto Não tem tanto Papai, você vai pular? Não pular nada? Papai tá brincando Vai Ó, ó a mamãe mergulhando Olha lá, te vira É isso mesmo Vai, tenta boiar Foi a barriga que te virou? Porra Viu? Tenta boiar A barriga te vira pra cima É a barriga que te vira pra cima Calma mulher Calma mulher Vamos ver Boiar eu não sei se vai boiar Mas ela te vira pra cima Eu também Mas eu fiquei mais tempo É? É ela que vira Boia? Não, mas eu fiquei mais tempo Assim do que o normal O normal é o Porque a barriga é grande Que estranho Tem líquido dentro Eu acho Que estranho Tô achando muito esquisito Tira uma panturinha boiando Pra você ficar Boa aquela A gente vai inventar moda Olha só Depois vocês vão ver o resultado Lá no meu Instagram Calma Você primeiro tem que me levantar Pra você ir Se não você morrer afogada Vai As brincadeiras da piscina Hoje estão diferentes Ó É foto Não mostra Não mostra Tá ótima Nossa Só que não Você tá ali na maravilha Só que não Enfim A gente pegou tripé Pra gente começar A fazer fotinhas nossas Porque a Ezequiel vai pra academia Fica ó Gostoso Pra mim Elisa do nada Foi a primeira a sair da piscina Resolveu sair Foi ver Ladybug Gente Aí tá lá vendo o desenho Aí a gente ficou Continuou aqui É agora que a gente tá saindo Julia e Giovanna Saiu primeiro E eu tô indo por último Vou lá tomar meu banho Elisa tomou banho comigo E aí agora Tá botando a sandalinha Se arrumando pra gente ir Pode ficar com esse short? Pode Só dá um desodorante Nesse sovaco Um desodorante Acabamos de chegar No aeroporto Agora correr Pra botar essas meninas Nesse avião Ó Todo mundo indo embora Ezequiel foi estacionar o carro Gente que rolê Ezequiel pegou o caminho errado A gente foi parar lá em Caxias Pra depois voltar Linha vermelha toda de novo Ai senhor Mas nada é por acaso As coisas acontecem Tudo tem um porquê Eu sou muito de acreditar nisso Aí agora a gente vai lá Fazer a parte chata Pra poder elas embarcarem Tô me tirando as fotos de... A gente tem mais fotos Não É A outra já tá falando aqui Dindinha já volta Volta A Julia já tá chorando Olha a foto Não sou mais dela A gente só tá esperando aqui A babá né É o que acontece A Jo Vem daqui pra você vigiar a criança Que eu tenho medo Aeroporto é um negócio perigoso Né Neguinho pega a criança Tá Mas neguinho pega a criança Que a gente nem vê Então fica de olho Pelo amor de Deus É o que que acontece A Giovanna Ela é de menor Né Ela tem 13 anos Só que existe uma taxa Que você é obrigado A pagar em algumas companhias aéreas No caso da Gol É obrigado E aí Ela voa junto com um acompanhante A Julia Já viaja sozinha Porque a partir de 16 anos Você já pode viajar sozinho Desacompanhado Só com autorização Que tá tudo tranquilo Agora quando você É de 12 A 15 Você é obrigado A ter Em algumas companhias aéreas A ter esse negócio De voar junto Então ela fica esperando aqui A babá dela Vim Tá Mas fica com essa coleira Fica com uma coleirinha No pescoço Entendeu Pra poder esperar a pessoa vir Aí a pessoa vem E fica com ela O tempo inteirinho Lá dentro Enquanto a Julia Não tem 18 Ela tem que viajar Com Com a coleira Quando a Julia Tiver 18 Ela pode ser responsável Por ela Aqui já falta o que? Pouco, né? A Julia já faz Aniversário de setembro Já começa Aí a gente tá aqui esperando A babá da Jo Nossa, deve ser um saco Tu viajar com alguém No seu pé Tendo a tua irmã Que é praticamente De maior, né? E não pode Praticamente, minha filha Ela É menos de um ano Pra ela ser adulta O que é que tu tá falando, né? Pra próxima vez que eu ver Vim pra cá Eu vou sair Já vai estar fora Da parede Falta pouco, né? Pra esse garotinho Sair daqui Desse forninho Muito pouco E aí a din dinha Vai vir ver O que? Do nada Caiu que aleatório Do nada Tá ali pra ver Minhas impressões? Isso É Dá tchau Dá tchau pra ela Elisa não gosta de se despedir Não adianta Tchau 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 Tchau, vamos comer A Julia tá lá morrendo de chorar, ó Olha, olha Eu tô com um espumado Com isso Que isso Que já trocou de roupa Já tá com outro look Aí ela falou pra mim Colocar isso aqui nela Pro tio Achar ela bonita Vem cá, Lili Vem cá, Lili Tá vindo minha irmã E meu cunhado aqui Pra gente comer o quê? Chapá, 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 chapá Como é que é a dancinha do japa, filha? Como é que é, Lili? Vai A dancinha do japa A dancinha do japa Olha aí, né? A sopa do macaco É Como é que é a sopa do macaco? Chegamos em casa Lili já chegou morgada Dormiu no carro mesmo Mas também já é quase meia-noite Aí chegamos Caique Foi tomar banho pra dormir E eu tô esperando aqui O voo, né? Porque como A Giovana é de menor e tal E ela foi com um negócio Chamado voo junto, sabe? Eu fico recebendo notificação De tipo Ah, já decolou Ah, já pousou Ah, não sei o quê Ainda não pousou Porque ia pousar Acho que meia-noite e dez Então meia-noite agora Tô esperando pra gente Poder ir dormir Eu tipo Eu sabia que lá Que o pai dela pegou Tá tudo certinho Fico preocupada Mas enfim É isso É até estranho Chegar em casa E elas não estarem aqui Já tava super acostumada A casa cheia Com a Ju Agora eu vou tomar um banho Eu vou dormir Pela minha imagem Que de hoje vai ser de menor Coloca aí Que vou dar coraçãozinho Grande beijo a todos E até os próximos vídeos Bye